Um estudante precisa fazer todos os exercícios de uma lista. E para isso decidiu que irá resolver por dia sempre a mesma quantidade de exercícios. Se ele resolver seis exercícios por dia... Vamos lá, vamos lá. Começou, né? Vamos marcar aí. Vamos marcar. Se ele resolver seis exercícios por dia, levará três dias a menos do que levaria se resolvesse o quê? Quatro exercícios por dia. O número de exercícios. Aí, cara... Meu Deus, esse cara fica lá. Fica meio doido. Perdi, né? Numa adrenalina ali, o cara vai até jogar aqui a resposta. Vai tentar tocar um tambor aqui. E vamos lá. Dá para fazer. Dá para fazer. Não, 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 não. Não, 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 não. Dá para fazer, dá para fazer. Estou brincando. Você pode usar a resposta. Mas aqui, vamos mostrar para você, na boa, na tranquilidade, de como você deveria, com elegância, como é que você deveria quebrar a questão. Então, vamos lá. Como ele fala aqui que é três dias a menos... Do que o quatro. Se o quatro for D, fizer em D dias, o seis vai ser quanto, Renato? D menos três. D menos três. Então... Porque são três dias a menos, né? Exatamente. Se o quatro fez em D, o seis vai fazer em D... Deixa eu melhorar o D aqui, que é o Dzinho. D de Deus. Vamos lá. Isso aí. Então, repetindo. Se o quatro... Ó, quatro por dia fez em D, o seis vai ser D menos três. Por que Deus quis? Não. Porque está escrito aqui. É três dias a menos. Se ele faz em D, aquele faz em D menos três. A quantidade é a mesma. Para achar a quantidade, eu tenho que multiplicar. Então, vai ficar seis que multiplica D menos três. Vai ser igual a quatro D. Aí, virou a matemática básica. Com a vontade. Vamos lá. Seis D, chuveirinho. Se é até a terra. Olha lá. Seis D, menos 18, isso é igual a quatro D. Letra de um lado, número outro. Equaçãozinha básica. Seis menos quatro, vai dar dois. Isso é igual a dezoito. Dezoito dividido por dois, vai dar quanto? Nove. Mais alto lá. Essa não é a resposta. Porque ele não quer quantos dias. Ele quer a quantidade. Ele quer a quantidade de exercícios. Então, o número de exercícios... Se ele bota nove ali, né, Marcão? Exatamente. Milhões marcariam, né? Só que aí você está achando o número de dias. Ele quer a quantidade de exercícios, vai ser quatro vezes o D, que é nove. Ou seja, vão ser trinta e seis exercícios. Ou seis vezes D menos três, que também vai dar a mesma coisa. Gabarito. Letra C de chopeirinho. E aí Obrigado.